Uma equipe dos bombeiros resgatou um tamanduá que estava em um condomínio na região do Parque João Brás, região norte de Goiânia. Aqui via internet, olha o tamanduá, o tamanho do tamanduá. Aqui via internet eu vou falar com a tenente Renata Chaveiro, que está comigo aqui, vai trazer as informações. Tenente, boa tarde. Boa tarde. Bom, é um caso até inusitado, né, porque se trata de uma área muito adensada, muito habitada. Conta para a gente como é que foi o acionamento e o trabalho de captura desse bicho aí. A gente está com um pequeno problema na comunicação, vamos refazer a ligação via internet com a tenente. Olha para você o tamanho desse tamanduá, bem grande, entrou nesse condomínio aí na região norte de Goiânia e tentando sair, tentava sair. Isso aí é o quê? É o bicho homem, é o bicho homem interferindo no meio ambiente, aí o resultado, os bichos acabam tentando buscar abrir. Tenente, conta para a gente como é que foi esse trabalho de captura desse tamanduá, que é um tamanduá bem grande, né? Sim, bom dia. Realmente é um tamanduá adulto, né, tamanduá bandeira bastante grande. E ele estava no condomínio, o pessoal ligou, chamou os bombeiros através de uma U3 e as equipes foram ao local, ele estava cercado, porque o pessoal do condomínio conseguiu, né, fechar uma das graves e ele foi capturado através de um equipamento que a gente chama de pulsar e depois foi solto numa reserva florestal próximo da captação de água do Taneá. Ou seja, esse condomínio fica próximo então a uma reserva, né? Isso, fica próximo. Como esses condomínios têm grande quantidade de mata, próximo, né, fica mais fácil. E dentro do condomínio também, né, tem grande área verde, os animais têm a tendência, né, de migrar de um local para o outro. Agora, então, como tem a reserva, ele foi solto aí bem próximo então? Sim, assim, não, ele foi solto, afastado no condomínio, mas em uma reserva. Olha aí, o momento é que o tamanduá foi solto aí nessa reserva e agora é um tamanduá adulto pelo tamanho que a gente viu ali, né? Sim, é um tamanduá adulto e saudável, né, com total capacidade de retornar ao seu habitat. Agora, quem encontrar um bicho desse no quintal de casa, o correto é chamar mesmo o corpo de bombeiros? Sim, com certeza, porque ele é um animal, assim, selvagem, né, e ele pode trazer riscos para nós. Então, o ideal mesmo é tentar isolar o animal, sair da residência e chamar as equipes do corpo de bombeiros. Certamente, o animal que sai em busca de alimento, de proteção, né, com rio cheio, com corregos cheios aí, isso acaba fazendo com que esses animais procurem abrigo e, normalmente, entrando em áreas como essa, nesse condomínio na região norte de Goiânia. Tenente Renata Chaveiro, muito obrigado aqui pelas informações no Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.